Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, uma gameplayzinha, né, mano? Super da hora, do novo ninja que acabou de chegar, do Naruto Online KK, que é o Asuma de Kimono, beleza, rapaziada? Se você não gostar do vídeo, mano, já vai deixando o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os vídeos novos. No primeiro link aí na descrição, vai estar o link do meu Instagram, né, mano? Se você quer saber um pouco mais da minha vida, tá ligado? E receber aquela dica top de Naruto Online, mano, só me seguir lá no Instagram que eu respondo todos vocês, beleza, mano? E bom, família, agora bora sem enrolação, né, mano? Já se acomoda aí na sua poltrona, já vai aparecer o skin de laranja e bora pro vídeo. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, né, mano? O meu gameplay aqui super da hora, com o novo ninja que acabou de chegar no Naruto Online KK, que é o Asuma de Kimono. A gente vai ver aqui como é que vai ser a gameplayzinha, né, como é que vai ser a mecânica dele. Depois a gente vai ver aqui no Konoha Prox, né, rapaziada, com as habilidades dele, né, mano? Tudo certinho. Mas isso vamos ver aqui a gameplay, né, mano? Que é o mais importante, tá ligado? E como eu já falei, né, família, nos vídeos anteriores, né, mano? Que o Asuma de Kimono ia chegar, tá ligado? Se você não sabe, mano, qual os novos ninjas que estão pra chegar no Naruto Online, eu vou deixar o card aqui lá cima, beleza? Mas só assistir o vídeo lá, que tem altos ninjas da hora, mano, que estão pra chegar aqui no Naruto Online, beleza? E vamos lá, família, essa enrolação aqui, né, mano? Vamos ver aqui a gamebezinha desse Asuma de Kimono. E o Xinglin tá usando essa campzinha aqui, né, mano? Que é o Asuma de Kimono aqui em primeiro movimento. O Ibiki Morino em segundo. O Coronado Iberão em terceiro. E a Dançarina em útil, né? Que ataque o campzinha aqui por controle. E vamos lá, mano. Já apertei aqui play no vídeo, né? Ó, mostrei aqui as habilidades aqui do Asuma de Kimono. Agora o cara tá enfrentando aqui o Naruto Kornão em primeiro movimento, despertado. Full em segundo. Olho da Chama de terceiro. E Tsunade vai pro gol em útil, né, mano? Vocês viram lá a palminha, né, mano? Que assistiu aquele vídeo e tá ligado, né? E vamos lá, rapazes. Vamos ver o que é a mecânica dele. Ó, o Ibiki já controlou ali o Naruto Kornão. E a Kurenai foi lá na Tsunade vai pro gol, né, mano? Ó, o ataquezinho dele, família. Soltou ali, né, mano? A fumaça dele, né? Padrão de todos os Asuma aí do jogo. Gostei demais aí. Da hora, né, mano? Tá com a perseguição ali do Calango. Beleza. O cara foi esperto, hein, mano? Controlou o Naruto Kornão e a Tsunade vai pro gol. O cara jogou bem demais. Fechamos o ataque pouquinho, né, mano? Seguiu, jogou chamas. Ó, o Asuma aqui não é imune, né? Mas status negativo. Ele levou aqui o chamas, né, mano? Aqui no rabo dele. Fica suave. Vamos ver como é que vai ser a exotérica dessa Asuma, né, família? Olha lá, mano. Deu a palminha, tá ligado? Deu um buffzinho ali. E lá vai, rapaziada. Subiu o isqueiro. Nossa, mano. Olha a mecânica desse Asuma, viado. Foda que ele não dá muito dano, não. Porque a gente tá aqui na arena, tá ligado? Mas, caraca, dá hora, hein, mano? Aqui o Asuma aqui do Asuma aqui, mano. Gostei demais. O cara já soltou aqui o Reset, né, mano? O cara vai controlar ali, será? Ah, não aconteceu. Ah, levou confusão da Kuranézinha. O cara foi esperto, hein, mano? Olha lá. Soltou aqui o Reset, né, família? Soltou aqui o Ibique de novo. Caramba, o cara tá com o cu na mão, né, mano? Com medo de ressuscitar, olha o ninja dele. Soltou ali a árvore no rabo do Narutinho. Já morreu. Caraca, dá hora, hein, mano? O pizinho do Xing Ling tá como? Com o controle, tá ligado? Na próxima rodada já tem o Asuma de novo, né, mano? Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá zero de Chakra, né? O Esotérica do Asuma. Então vai ser da hora, né? Felizmente não dá pra soltar aqui na primeira rodada. Só na segunda. Beleza. Vem o Esotérica de novo aqui do Asuma. Soltou aqui a palminha dele. Viu o buffzinho, né? E lá vai, rapaziada. Jogou o Isqueiro. Trau. Nossa, mano. Que Esotérica linda, hein, viado? Felizmente não dá muito dano, como eu já falei anteriormente, né, mano? Mas a animação da Esotérica eu curti demais, tá ligado? Deixei nos comentários se vocês curtiram, mano, a animação aqui desse Asuma Kimono. Achei da hora, família. Já era, né, mano? GG aí. O Xingling ganhou. Enquanto o Xingling já encontrou aqui outro Naruto Kornão despertado, né? Primeiro movimento. O Gai Porto do Choque em segundo. E no Verão em terceiro. E Lama das Travas em útil, né, mano? Ó, o Ibik já controlou ali o Naruto Tio Kornão. E a Korenai foi lá na Inu, né, mano? Aí sim o cara é esperto, né, viado? Ó, foi o ataquezinho ali do Asuma. O Danuzinho agora foi meio flopado, né, mano? Caraca. Ó a bicuda aqui do Gai, mano. Ela quase destruiu ali o Ibik, tá ligado? Soltou ali aquelas corretadas lá de relógio, né, mano? Beleza. Na próxima rodada vai ter o Isolo do Asuma, né, mano? Ó, vamos ver aqui a perseguição dele. Sabe que vai ter? Ah, não vai ter, infelizmente. Agora lá vai, rapaziada. Ó, bateu ali a palminha, né, mano? Já soltou aqui o Esotérico. Vê se o Danuzinho vai encaixar agora. Aí sim, família. O Criticozinho agora encaixou, né, viado? Controlou aqui o Gai Porto do Choque. Nossa, mano. Que animação da hora, hein, mano? Aqui desse Asuma. Sai louco. Que demais. Reset, né, mano? Já vai controlar ali o Naruto por não, né? Ah, morreu os dois, né, mano? Morreu todo o Narutinho como Ibik. E a Kurenai aqui deu um controle lá na Inu, tá ligado? Então, o Moron dele, né, mano? Uma Asuma ali padrão. Soltou aqui o Calango. E já era, né, mano? Vai ser GG aí pro cara. O cara já focou aqui o... Cidão das Estrelas, né, mano? O cara recuou, famílio. Ficou com medo aí o Xing Ling. Lá vai. Mas eu tô com a Pizentina, mano? O Naruto Ronin. Primeiro movimento. Rinohari segundo. Madarão, né, mano? Terceiro e Lâmina das Estrelas em último, né? Ó, o Ibik já controla aqui o Narutinho Mindingo. E o cara tá na Disney, mano. Demorou demais aí. Foi lá no Ibik. O cara ficou Kurenai. Foi lá no Lâmina das Estrelas. É, aí não sei se ele jogou muito bem, né, mano? Poderia ter controle ali a Rinohara. Mais suave. Ó, a Pensei que são do Asuma ali, família. Padrão, né, mano? De todos os Asuma. Tô ali o Calango. Beleza. Ó, o cara mostrando ali, né, mano? Os outros aqui do Asuma. Ele vai tacar lá no Narutinho Mindingo, viado. Só porque ele é de vento, né, mano? Diz que... Que de fogo contra vento leva mais dano, tá ligado? Vai vir a Palminha. Vem um buffzinho ali, tá ligado? Depois a gente vai ver o que é. E lá vem essa outra cara dele, rapaziada. Ó o dano, mano. Ó, o danozinho aqui. Mais ou menos, né, mano? A gente tem que ver como é que vai ser aqui no... Duelo de laços, tá ligado? No ABDS. Esse dano aqui desse Asuma aqui, mano. Ó, o cara já... Já soltou aqui, né, mano? No reset da Dance. Levou ali a marca, né, mano? Com os cachorrinhos. Ih, o cara tá na Disney, mano. Foi soltado depois de um tempão aqui. Ele jogou aqui no Madarão, mas foi controlado, tá ligado? No Ibique. Já era, mano. GG, só com o pisinho do Shigling, tá como, mano? Tá apelando pra caralho, né? Porque 2 NG de controle, viado. É difícil, né? O cara conseguir ganhar, mano. Só se tiver bastante dano mesmo aqui no primeiro movimento. Tirando isso, ó. E lá vai, rapaziada. Soltou aqui a Palminha de novo. Lá vem a exotérica no rabo do Madarão, né, mano? Ó, ó. Jogou o isqueiro. Trrrrra, moleque. Caraca, que top, hein, mano? Que animação desse Assuma. Vamos lá, família. Vamos aqui pra próxima lutinha, né, mano? Ah, o cara tá com uma copizinha meme, né, mano? Tá com a Garra das Águas aqui. Primeiro movimento. Sakura Natal em segundo. Choujuru em terceiro. Meteiro um e último. Não, o cara já vai soltar aqui o Ibique morrendo de novo. Lá agora na Garra das Águas, né, mano? Já controlou ela pra não curar. O cara vai na purana aí. Lá no Choujuru? Hum, aí tá na Disney, mano. Poderia ter esperado, tá ligado? Pra atacar ali na Sakura. Vai tá safe. Solta aqui o calango, né, mano? Aqui na perseguição. Ó, arrasado aqui no rabo do Assuma. Tô percebendo aqui, né, mano? Que ele leva um danuzinho, né, família? Olha, ele não é imunistóx negativo, ó. Eita, quase foi controlado ali, né, mano? Pela meia, quase levou seu lamento. Beleza? É, mano. Ninja de primeiro movimento. Eu acho que ele não serve, né, família? Aqui, ó. Como vocês tão vendo, tá ligado? Ó, já soltou aqui o exotérico de novo, ó. Ó, o danuzinho. Por enquanto é flopado, né, mano? A gente tem que ver aí, como eu já falei antes aqui, no duano de laço, no AB10, tá ligado? Ó, levou um danuzinho aqui, ó. O cara já... O reset. E o marca, né, mano? O cara vai controlar novamente, né? Ibique lá na gas, de novo. E a Kurenai, vamos ver como ele vai. Ó lá, ó. A percepção aqui do burrão do Masuma, né, mano? Safe. Tô aqui o calango. Agora o cara usa aqui a Kurenai, né, mano? Agora sim. Agora jogou certo, né, velho? Lá na sacrazinha. Ibique já caiu ali, né, viado? Na próxima rodada, o cara já tá focando ali em Mitterume, né, família? Já vai usar exotérico. Ah, o cara recuou, né? Parece. Ah, recuou, mano. Vamos lá, família. Vamos aqui. Fica mais uma doutinha, né, mano? O cara tá com o Naruto Cornão aqui, despertado. Primeiro movimento. Paco, por aí, segundo. Lâmbula da xe-23 e fui em último, né, mano? Beleza? O cara já controlou ali, né? Ibique, morre, lá no Naruto Cornão. Ó, tentou dar um morrão ali, né, mano? O Assumo, mas não deu muito certo. Beleza? O cara tentou limpar, né, mano? Mas não dá, né, filhote? Tipo, Ibique, morre, né? O controle dele é duas rodadas, tá ligado? Aí é fora. Faz um equipe Ibique, morre, né? Imobilidade, confusão. Lá vai a cegueira, né, mano? Com a Soma, da hora, mano. Comprezinha do cara. Acho que dá cubo de sete, se eu não me engano. Lá vai, família. Vai soltar aqui esotérica, né, mano? Ah, o cara deu o bait, né? Foi na full primeiro com a corenezinha. Lá vai, rapaziada. Ó o danuzinho, mano, do Assuma. Caraca, top demais, né, mano? Esse aí está de parabéns aí, mano. Pela animação aqui do Assuma aqui, mono. Ó lá, eu solto aqui o reset, né, mano? Fica morrendo aqui, controlo novamente aqui. O Naro tinha o cornão. Já matou. Deu o murrão ali e já era, mano. GG aí pro cara, tá ligado? Já vai soltar de novo ali o Assuma. E o cara caiu, né, família? E terminou aqui o vídeo, né, mano? Muito top mesmo, né, rapaziada? Aqui o Assuma aqui, mono, né, mano? Gostei demais aí de ver as habilidades dele, tá ligado? Uma mecânica bem da hora, né, mano? Aqui a esotérica dele, tá ligado? Dá aquelas chamas ali. Pra que assistiu o vídeo lá, né, mano? Tá ligado como é que é a esotérica dele, né, mano? Eu curti demais, família. Vamos ver aqui, né, mano? Como é que é a habilidade dele aqui do Konoha Prox, tá ligado? Primeiramente aqui, vamos ver como é que é a esotérica dele. É que o estilo fogo, turvilhão de chamas, causa um grande dano garantido. Olha, rapaziada, causa um grande dano garantido, né, mano? De fogo e vento, né, mano? Caraca. E ninjutsu a uma equipe inimiga, além de causar repelimento ao alvo. Por causa do uso dessa habilidade, aumentará o custo do chakra em 10. Ah, rapaziada, da hora, né, mano? Então vai poder usar aí a esotérica dele um bocado de vez, né, mano? Porque vocês viram ali que começou com 0, tá ligado? Aí passa a segunda rodada, vai pra 10, 20, tá ligado? Caraca, top, hein, rapaziada? Gostei de ver aí a mecânica da esotérica aqui, dessa soma aqui, mano, beleza? A resturamento ali é duas rodadas, né, mano? O chakra, ele é 0. E agora vamos ver aqui como é que o ataquezinho dele, né, mano? Que o ataque tá injusto. Ele ataca o inimigo aleatório com chance de repelimento e o cubo de 5. É, padrãozinho, né, mano? O ataquezinho dele, todos os assuntos fazem isso. Vamos ver aqui como é que é a perseguição dele, né, mano? Que é o estilo fogo, sem os ardentes, também padrão, né, mano? Persegue repelimento, causa queda, cegueira e chamas, né, mano? Poderia ter uma imobilidade aqui? Poderia, né, mano? Mas o ninja vai ficar muito roubado. Também padrão, né, mano? De todos os assuntos, que essa perseguição dele. E vamos ver como é que é a primeira passiva dele, como é que é a coragem, né, mano? Que quando o assuntos for vítima de alguma esotérica, aumenta o próprio ninjutsu em 20% e é acumulável. Caraca, rapaziada, imagina aí, mano. Esse ninja ficar aí umas 3, 4 rodadas, né, mano? Vai ficar aí uns 80%, né, mano? Você não ligando, aí imagina aí, usar o ataque no rabo do seu inimigo, mano. O injusto dele é aumentado. Vai ser top, hein, rapaziada, aqui? E vamos aqui com a última passiva dele, né, família? Que é a palminha, né, mano? Que ele usa ali, que dá o bofizinho, tá ligado? Que é o amuleto da fortuna, que no início de cada rodada, aumenta o ataque e defesa de todos os ninjas da sua equipe em 8%. Caramba, família, olha que top, mano. Dá pra usar ele com cacaxe de dadinha, tá ligado? Que a defesa dele não é muito boa e assim ele aumenta, né, mano? Em 8%, que é a defesa, né, mano? E também o ataque em 8%. Nossa, mano, imagina aqui, uma compizinha aqui, rapaziada. Deixa eu botar aqui, né, mano, pra vocês. Cacaxe de dadada. Aqui o cacaxe de dadinha, né, mano? Primeiro movimento, tá ligado? Bota aqui, ó, kurenai. Kurenaizinho aqui, né, mano? Vou tirar aqui os dois. Bota aqui o olho da chama, tá ligado? Bota aqui atrás, ó. Vamos ver aqui o autocombo. Vamos ver como é que vai ser aqui, rapaziada. Olha aí, família, quando botou aqui autocombo, mano. Olha o combozinho que fica, rapaziada. É o combo de 8, né, mano? Ó, a confusão de dadada, tá ligado? Então vai soltar aqui o APC que você do Assuma. Nossa, mano, vai ser muito top, tá ligado? Porque ele vai dar aqui, ó. É ataque e defesa, né, mano? De 8% aqui, ó. Tudo pro cacaxezinho, como pra kurenai, tá ligado? Vai se acumulando. E se ele levar esoteric, né, mano? Os inimigos também vão aumentando o Injutsu dele, tá ligado? De 20% também acumulado. Nossa, mano, vai ser da hora essa copizinha aqui, né, mano? Já dei a dica aí pra vocês, né, mano? Quando chegar aí, você deu o BR, né, mano? Nossa, mano, manda vocês usarem essa copizinha aqui que vai estar super pessoal pra vocês, beleza? E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, né, mano? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E no primeiro link da descrição vai estar o link do meu Instagram. Se você quer trocar alguma ideia comigo e tirar qualquer dúvida, é só falar comigo lá que eu respondo todos vocês. E bom, família, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, falou, até mais, rapaziada. Falou! Falou!